Você morreu, eu vivi. Viu só? Equilíbrio. Dá o Q se ela não tá no teu range... Não pode tomar o Q. Se tomar o Q da Cassiopeia, só recua, mano. Não pode tomar o Q dela. Troca curta, tá ligado? Legal, eu tô tomando o Q, mas não é pra tomar, não. Mumify Ed's Finger. Tu chega? Não. Matei. Ela não tem flash. Fugivar essa wave pra fazer flash. Ah, e aqui eu tenho que puxar a lane, tá ligado? Isso aqui é bem ruim porque eu tô numa posição onde a Cassiopeia consegue me dar o Qzinho e me matar se ela acertar, tá ligado? Tem que sempre desviar do Q dela. Se tomar o Q dela, morre. É só isso, mano. Vou atacar essa feria. Eu queria saber jogar clean assim, tipo, jogar na paciência? Ué, mas é só você jogar mais tranquilo. Mais igual o Nagas. Fuma um. Mano, pior que não tem como você fumar um e jogar, mano. Você perde a habilidade, viado. Por isso que é foda. Fica mais lento, né, mano? Aí não tem como. Não tem como você ficar tranquilo sabendo que você vai ficar lento, tá ligado? Não tem como, mano. E é? Ah, eu fico lento, mano. Quando eu fumo. Fico lento. Não fico rápido, não, mano. É por isso que eu não tô Challenger ainda, entendeu? O Jilis é o único cara que consegue fumar um e jogar o normal dele, né? Porque o normal dele já é aquela forma, tá ligado? É porque o normal dos Jilis já é fumando, né? Ele já é lento, por natureza. Aí ele já trabalha nesse lento, nessa nitidão dele, mano. Aí fica mais suave, né? Você tá acostumado a ser lento. Não vai dar não. Caralho, como é que ela me deu o quê? Como é que ela me deu o E, invisível? Não! Caralho, eu ia pegar a level 6 e ia fazer a play do século, mano. Ia fazer a play do século, viado. O outro jogava no instinto também? Ah, sempre no instinto, né? Ó. Vem pra trás, bater um pouco nesse lixo. Dá aquela voltadinha. Espera a Aziz skill voltar e fazer a mesma coisa, mano. Espera ela puxar, mano, essa wigzinha aí. Tentar matar ela aqui, recuado. Caralho, veio errado, mano. Por que ele foi nojenta, cara? Sério, que vontade de te quitar. Pegou em mim essa porra? Tô de lado, porra. Porra, tô de lado. E o RDK se a pé pegou em mim, tá ligado? Se você jogar logo, você já deve estar cansado de cair com o time troll, jogador tóxico, pessoa que fica AFK e perder por erro bobo. Clica no botão abaixo pra você subir de elo hoje. Então, a partir de que ela, você parou de jogar automático e começou a jogar pensando? Ah, não sei já, acho que eu sempre joguei pensando de alguma forma, tá ligado? Acho que eu sempre joguei pensando. Só que quando você tá tiltada, você não joga pensando, né? Tipo assim, quando você tá tiltada, você não joga pensando, tá ligado? Que caraio. Que mó filho do caralho. Pô, Léo não é legal, né? É dive né, é dive né É dive né É dive né E aí E aí Cara, eu tô de lado, essa perna puta Eu tô olhando pra torre Eu tô olhando pra torre, essa perna puta Cara, como é que esse R pegou em mim? Eu tava olhando pro lado Caralho, mano, assim não vai ter como ganhar Assim realmente não vai ter como ganhar, mano Tão contra mim na parada, mano Sei lá, conta grana, eu faço por favor E aí, e aí, e aí E aí, mano, e aí, mano E aí, caralho Caralho, que me salva, meu Deus Nice Pô, eu fui o único que morri 3x no game Do meu time Que dor Essa Leona aí tem um tempo de reação triste, mano Vou daí cá, mano A Leona tá aqui nessa moita aqui, tá ligado? Mas Eu acho que eu solo, tá ligado? Eu acho que eu solo, tá ligado? Só manter pressionada saída aqui embaixo, tá ligado? Pra gente poder finalizar o game Sem muito erro Vou dar um combinho, um combinho básico aqui, guys Um combinho básico Bom demais, Naguinha É, tá tranquilo hoje, mano Dia-a-dia sabe, né? Eu tô aqui Que medo Essa foi boa, essa foi uma boa play, mano Certo, tá ligado. Fiquei sem querer esse Harald. Tão tanca pouco, né? Olha esse combo, olha esse combo, olha esse combo. Eu vou ultar num cara e vou dar E-flash no Smulder. Pega a duzão. Ah, não vai dar. Ótimo. Peraí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. Que nojo, mano. Pensei que ia dar bonitinha. Qual a skin mais fácil de desviar, Vaguinha? Tem aquela lá, Cidade do Crime, não? Jesus, teclado. Não, é foda. A Vaguinha aqui tá... Tá duro. Tá duro. Tchau, tchau.